Alcione, também com a alcunha de marrom-dama do samba ou a voz do samba, vendeu cerca de 8 milhões de cópias de discos em todo o mundo. Ela, para além do pagode, também canta música popular brasileira, samba-chote, forró, boleros e samba-canção. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas olha, não pise na bola, se pular a serra eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão, mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim, só vale assim, sem precisar vir de perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma louva. Quando estou amando, eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Sou mulher de te deixar, se você me trair, me arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói, eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no arém. Não me deixe saber, ou seja, bem melhor pra você me esquecer. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma louva. Quando estou amando, sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar, se você me trair, me arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói, eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no arém. Não me deixe saber, ou seja, bem melhor pra você. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no arém. Não me deixe saber, ou seja, bem melhor pra você. Me esquecer. Erlindo Cruz e Sandra de Sá cantam aqui, casal sem vergonha. Sandra de Sá é também, além de cantora, compositor e instrumentalista brasileira. Erlindo Cruz e Sandra de Sá cantam aqui, casal sem vergonha. Sem vergonha somos um casal, principalmente na minha vida. A minha vida é um mar de rosa em sua companhia. Brigamos mil vezes ao dia, mas depois da briga retorna harmonia. Às vezes ele é demboso, às vezes é bicho de pessoa. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. Sem vergonha somos um... Sobre aí na comanda, me entrega, me entrega. Nós brigamos por ciúmes, costumes, queixumes e coisas banais. Eu não quero que ela fume, ela quer que o perfume que eu uso não chegue demais. Brigamos quando sou brava, brigamos até quando eu banco a pamonha, mas graças a Deus. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. Concordo pela mente. Sem vergonha somos um casal. A minha vida é um mar de rosa em sua companhia. Brigamos mil vezes ao dia, mas depois da briga retorna harmonia. Às vezes ele é demboso, às vezes é bicho de pessoa. Às vezes ela provoca, às vezes sou eu o provocador. Mas quando fazemos as pazes, nós somos os lados da arte do amor. Mesmo brigando, esperamos por muitas vezes a visita da dona Segoia. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. E isso aqui é bom. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. A minha vida, a minha vida é um mar de rosa em sua companhia. Brigamos mil vezes ao dia, mas depois da briga retorna harmonia. Mas olha só, olha só, ele é muito demboso. Sempre. Mas também é bicho de pessoa. Às vezes. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. Vou subir, vou subir, vou subir. Nós brigamos com ciúmes, costumes, costumes, duas coisas banais. Eu não quero que ele fume, ele quer que o perfume que eu uso não cheire demais. Brigamos quando sou bravo, brigamos até. Quando é o banco, o pamonha já diz. Porque sem vergonha somos um casal, sem vergonha. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. E sem vergonha. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. Sem vergonha somos um casal, sem vergonha. Mas eu acho que é isso que une a gente. Porque você gosta de verde. Pode ver se sentar em Serrão, não lembro. Eu sou um capixão de pilares, meu negócio azulzinho, para o CQ. Tem banqueira que a gente vai... Mas a única coisa que une a gente é o seguinte. Não tem jeito. O Bina é melhor que... O Bina é melhor que a cor, quando o Florego joga no... Não tem briga lá em casa, com mais. Aí com o couro, come pra valer. Aí é nóis. Quero ouvir, quero ouvir. Que maravilha, lindinho. Que maravilha, lindinho. Que maravilha. Que maravilha. É um casal sem vergonha. Está aqui. Ataúlfo Alves Júnior, que aqui canta com Alcione, é cantor brasileiro. Ele é filho do grande compositor e também cantor brasileiro, Ataúlfo Alves. Há uma lágrima sentida, que em teus olhos se escondeu. Deixa a lágrima escondida e vem cantar, como eu. Há um gemido angustiado, que teu peito emudeceu. Deixa o gemido agustiado, que em teus olhos se escondeu. Deixa a lágrima escondida e vem cantar, como eu. Há um gemido angustiado, que teu peito emudeceu. Deixa o gemido agustiado e vem cantar, como eu. Pois o mundo não entende, tua mágoa, tua dor. E a mulher não compreende, como é grande teu amor. Se a tua lágrima pretende, confessar um grande bem. Sofrerás como eu sofri também. Faz-te a mágoa o lindo tema, o mais cínico poema. E um poeta já escreveu, e o mundo já conheceu. Faz como eu, faz como eu. Há uma lágrima sentida, que em teus olhos se escondeu. Deixa a lágrima escondida e vem cantar, como eu. Há um gemido angustiado, que teu peito emudeceu. Deixa o gemido agustiado, que vem cantar, como eu. Pois o mundo não entende, tua mágoa, tua dor. E a mulher não compreende, como é grande teu amor. Essa lágrima pretende, confessar um grande bem. Sofrerás como eu sofri também. Faz da mágoa o lindo tema, o mais cínico poema. Que um poeta já escreveu, e o mundo já conheceu. Faz como eu, faz como eu, faz como eu, faz como eu.